Repórter do Mato Repórter do Mato Repórter do Mato Boa tarde, Globo Boa tarde, população do São Lourenço A gente pede um pouquinho de paciência Que é pra melhoria das crianças Pra melhor atender as crianças Apesar da creche ser um prédio novo Ter pouco tempo de inauguração E pouco tempo de uso Mas estava muito degradado No dia 3 de janeiro Quando iniciou as obras Nós estávamos aqui E era insuportável Quando eles começaram a retirar o piso Para fazer a colocação no lobo O cheiro de bolor que estava Isso faz mal para a saúde E a gente não pode deixar as nossas crianças A mercer desses problemas Então o prefeito achou melhor Fazer a substituição de tudo o que precisa E aí quando você começa a fazer uma obra Vai aparecendo outros percalços no meio do caminho Então tinha um problema seríssimo de infiltração Não adiantava fazer a pintura Se não resolvesse o problema de infiltração Um piso É um piso demorado, mas é um piso de grande durabilidade De maior conforto Maior limpeza Que vai trazer a higiene Todos os lugares são essenciais Mas a creche é muita criança pequena Bebê O contato com o chão é muito próximo Então o prefeito não estava satisfeito Porque estava muito degradado o piso Soltando Oferecendo risco para as nossas crianças E aí a obra tem dessas coisas A gente começa a fazer E vai aparecendo outras E não adianta entregar uma obra pela metade Então a gente pede para a população Que espere um pouquinho mais Mas que vai entregar ela em perfeita Condições de outro Ô prefeito, você não esperava um negócio desse aí não, né? Ô Felipe Que você é zica mesmo, né? Ô Felipe É, Guto Isso aí é Mais um prêmio, né? Para a nossa administração aí Mas como o Ayrton falou aí É obra a gente imagina uma coisa E a outra, né? Guto Começam a mexer com o piso Aí surge Fechadura de porta A pintura e tal Mas se Deus quiser Dia 3 de março aí Agora a gente retoma E se Deus quiser Com tudo em dia As coisas aí Para a nossa população Para os nossos Para as nossas crianças, né? Que vão usar a creche Eu queria pedir aos pais aí Um pouco de paciência Eu sei que é difícil, né? Bastante gente reclamando com a gente Pedindo a volta As aulas aí da creche Mas é muito difícil Do jeito que estava também Os pisos tudo soltando Então a gente fica com medo Das crianças machutarem E a gente achava Que arrumava aí em 15 dias E acabou atrasando o corpo aí E vai indo para mais um mês aí Você imagina um piso soltando No lugar de que tem criança Que põe tudo na boca, né? É um perigo, né? Abriu Maria a boca Nem briga, né? Só quem é pai Que sabe o que é isso, né? Mas se Deus quiser As coisas vão Vão ficar bem arrumadinho E dá melhor A creche sagrada A família vai ficar top Para receber as crianças aqui? Dos carolinos? Vai ficar top Para receber as crianças Agora estamos iniciando As pinturas Nós finalizamos o piso A semana a gente já finaliza o piso E aí só a pintura E se Deus quiser A gente já retoma As aulas das crianças Isso é mais uma coisa Que mostra que dá certo O executivo com o legislativo Com a parceria com os vereadores, né prefeito? Sim, sim Tinha bastante pedido dos vereadores Já para dar uma olhada na creche Mas sempre do lado Na parceria, né? Prefeito, vamos lá olhar E tal E a gente já estava Com essa demanda aí Para resolver, né? Mas achava que Fazia um tempo curto E acabou Esticando um pouco mais aí Então Mas vai ser uma coisa que Para outras gestões aí Pela frente Não vai precisar mexer no piso Tá certo então Prefeito e vereadores Muito obrigado, viu? Tá aí, ó Reforma da creche Sagrada Família E o prefeito E o Zé Lula Caipira É igual eu, viu? Não é isso? É nóis! Valeu! No parceria Tá isto? É... Você já está É...